Poeira acumulada, pelo do cachorro e do gato espalhado por toda a casa, cabelo no banheiro. É um problemão chato para resolver todo dia, né? Hoje eu vou trazer uma solução bem bacana para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o robô aspirador W100 da VAP. A principal função do aspirador robô hoje é acabar com aquela tarefa chata do dia a dia. É você ganhar autonomia na limpeza. Então hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre as principais funções e como que funciona mesmo o robô aspirador. Primeiro a gente vai falar aqui dos componentes que estão dentro dessa embalagem e como eles vão se conectando para ficar prontinho para o uso. Então vamos lá. Primeira coisa. O nosso protagonista, que é o principal, né? É o aspirador robô, que vai aspirar toda a sujeira da sua casa. Junto a ele você vai ter uma bateria. Como que eu conecto essa bateria? Então aqui na parte de baixo do robô, você tem essa entrada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar aqui, ó, para ter acesso aonde eu vou engatar a bateria. Tá vendo que tem aqui algumas molas? Essas molinhas aqui, elas vão encaixar nessa parte que tem aqui, ó, metálica da bateria. Então eu conecto, empurro, travou e fecho novamente aqui essa parte do robô. Então parte da bateria tá ok. Depois disso a gente tem mais duas escovas. Então como que eu conecto essas escovinhas aqui? Para que elas servem primeiro, né? Então essas escovas, elas são fundamentais para elas puxarem a poeira que estão nos cantos e jogarem para a parte de baixo do aspirador, aonde que vai entrar a sujeira aqui, ó. Então como que eu conecto? Tem aqui sempre essas partes brancas. Você vai pegar e encaixar. São quadrados que tem aqui. Você encaixa ele certinho. Só empurrar, encaixa simples, não tem lado certo, encaixou os dois, pronto para o uso também. Tá, eu falei que a sujeira ela entra por aqui, mas para onde que ela vai? Então o seu aspirador robô, ele possui um recipiente para a sujeira. Como que eu faço para ter acesso? Tem essa tampa, você puxa ela, então ó, você já teve acesso à sujeira aqui. Então, para eu tirar esse recipiente, tem uma entrada aqui, puxo ele, tem mais uma tampinha e aqui você já tem acesso ao filtro. Esse filtro, ele vai retendo toda aquela poeira menor para que ela não volte para o ambiente depois. Então aqui você pode ver, está até sujo, ó, toda a sujeira, a poeira que vai acumulando. Então aqui vai ficando toda a sujeira, tem uma capacidade de 250 ml, que você pode lavar na água tranquilamente, seca ele e volta para o recipiente. É ideal que você limpe com frequência para ter uma melhor vida útil do seu produto mesmo e também do filtro. Então, quanto mais limpo, melhor vai ser o funcionamento dele. E agora, ele está pronto para o uso? Ainda não, você precisa carregar ele para a sua primeira utilização. E como que eu faço isso? Aqui na parte superior dele, está vendo que tem uma parte cinza aqui? Você vai puxar ela, que vai te dar acesso ao local de carregamento. Então, junto ao produto, você tem um carregador. Esse carregador e o produto, no caso, ele é bivolt. Então, tanto para 127 quanto para 220. Você vai conectar, então, esse carregador, igual o celular mesmo, nessa parte, e liga na tomada. Então, o tempo de carregamento, mais ou menos, de um robô hoje, dos aspiradores da bateria, é na faixa de 3 até 5 horas. E quanto tempo dura a bateria desse produto? Então, o W100 hoje, ele está durando até 2 horas a autonomia de bateria dele. Isso vai variar conforme o tipo de piso, superfície que ele está passando e a quantidade de obstáculos. E como que eu sei se ele já está carregado pronto para o uso? Enquanto ele está carregando, ele vai ficar com uma luz verde piscando. Assim que a luz verde ficar contínua, que ela parou de piscar, você já vai perceber que ele está com a carga completa. Você só, simplesmente, retira ele da tomada e pode ligar o seu produto nessa chave lateral. Eu vou ligar aqui o produto para vocês verem, mas duas funções super bacanas que ele tem. Liguei a chave e... Vocês perceberam que ele não caiu da mesa? Ou seja, ele tem uma função aqui que é a antiqueda. Ele tem sensores na parte de baixo que possibilitam ele de cair da mesa. Além disso, ele tem uma função aqui que é o anti-impacto. Então, ele vai encostar nos objetos e ele vai mudar de direção. Então, é um sensor para ele se locomover desviando de obstáculos. Tem mais um acessório super legal nesse produto aqui, que nem todos no mercado tem. Então, se você aspirou toda a casa, achou que estava tranquilo, mas ainda gostaria de passar pano, então, esse produto, ele acompanha um mope, que ele pode ser acoplado na parte de baixo do produto. Está vendo aqui, que tem como se fosse um velcro, né? Então, você apenas conecta aqui na parte de baixo. Ele vai ficar preso. Então, você pode umedecer esse pano com produto químico, água, e colocar ele para passar um pano na sua casa. Então, é mais uma função interessante aí que vai te ajudar no dia a dia. Além de tudo que eu já falei, esse produto possui três modos de limpeza. Então, ele tem o modo espiral, que ele vai fazer em círculos, ele tem o modo de limpeza de cantos e tem o modo aleatório. Esses três modos são programados já automaticamente para eles ficarem intercalando no decorrer da limpeza. Com isso, eles vão passando por toda a sua casa e vão deixando ela limpinha. Tirando aquele problema que a gente estava falando no início aí. Tirar pó de tudo quanto é lado, pelo de animal, inclusive de tapete. Então, ele é um aspirador que ele consegue subir em superfícies, como o tapete, a gente sempre indica para tapetes que não sejam aqueles pelos longos, para que ele não fique enroscando, e nem tapetes daqueles super curtos na frente de porta, porque eles também tendem a se enrolar. Mas tapetes, eles que você coloca na frente do sofá, maiores, não tem problema. Uma informação relevante aí para saber sobre o funcionamento dele é sobre as luzes indicadoras. Se a luz vermelha e a verde estiverem piscando, o produto está em funcionamento normal. Quando você coloca ele para carregar e a luz verde está piscando, quer dizer que ele está carregando. Se a luz verde ficou contínua, quer dizer que o produto já está carregado. Então, se a luz vermelha começa a piscar, quer dizer que está gastando a energia dele, que é o modo que fica verde e vermelho, os dois ao mesmo tempo. E quando você ligou ele e o vermelho ficou contínuo, a luz vermelha contínua, quer dizer que o produto está descarregado. Então, espero que vocês gostem de mais uma solução da Vibe para vocês. Tchau, tchau.